Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal Gente, eu hoje trago um lanche aqui bem prático, um lanche bem rápido Sabe aquele dia que você acordou, perdeu o horário e quer levar um lanche para o trabalho Ou então quer fazer um lanche rapidinho? Vou mostrar para você aqui um lanche bem prático aqui para vocês Olha só aqui, vou mostrar aqui legal para você aqui, o meu cameraman vai focar aqui Eu vou usar aqui o pão francês, você pode usar também o pão de banha Ou o pão de forma, ok? O pão salvado, qualquer um que você possa usar Mas o que não pode faltar gente, é isso aqui, o nosso queijo quadro gente Nosso queijo quadro aqui é muito importante aqui na hora do nosso lanche Aqui eu trouxe do Ceará, acabei de chegar do Ceará, muita saudade do Ceará Então vamos lá gente, aqui eu vou usar aqui o nosso fogo com a lenha, ok? Vou usar aqui uma frigideira antiterente gente, uma espátula para não riscar, ok? O antiterente ele é um pouco melhor, ok? Porque não gruda muito E aqui eu não vou usar gordura nenhuma, vou usar só o queijo Vamos aí no passo a passo legal, vamos acompanhando E aqui gente, eu trouxe aqui do Ceará também, essa lamparina aqui ó Aqui é um ornamento, eu não vou usar aqui, certo? É só para enfeitar aqui a minha cozinha E trouxe também chucalho gente, chucalho aqui usa muito em cabritos, em ovelhas, ok? No Ceará, e eu sempre gostei de chucalho desde novinho Olha só, então aqui o fogo está pronto, eu vou colocar aqui a frigideira gente Aí ó, simples, simples Pegamos um pãozinho aqui gente, vou pegar um pãozinho aqui mais robusto E vamos aqui ó, cortamos aqui o pãozinho Deixamos preparadinho aqui ó, maravilha Olha só, vamos abrir aqui, muito legal mesmo Agora aqui gente, vamos para o queijo Você corta fatias grossas ou então fininho ó Mas não importa, um queijo novo gente, esse queijo está novinho, muito legal Queijo bom mesmo, é maravilha Vou cortar aqui legal E aqui gente, vou fazer umas fatias maiores, certo? Vou deixar aqui ó, olha só Se quiser fazer uma fatia inteira, você faz fatias assim E vai fazendo Aqui ó, você vai pegar aqui agora e vai pôr aqui na nossa frigideira Olha só, então aqui, é nós pôr aqui os nossos queijos aqui E esperar ele dar uma douradinha gente, só isso, mais nada Olha só, então aqui ó, eu vou Eu vou, tipo que dar uma tostadinha, uma assadinha na frigideira Então eu vou pegar aqui ó, o meu Vou virando aqui ó Deixar esquentar gente, ele vai derreter, vai ficar legal gente Muito bom mesmo Olha só gente, está ficando quase no ponto aqui o nosso Nosso lanche aí ó, assadinho aqui ó, douradinho gente Gente, isso é uma delícia gente, maravilha Queijo cearese, para mim Melhor queijo que eu já comer gente Se você tiver oportunidade de ir no Ceará gente, aproveite e procure um bom queijo lá que vocês vão ver Que maravilha, olha só isso aí ó Muito gostoso mesmo Isso aqui do pão gente, maravilha Show de bola Olha só gente, então aqui ó Olha que maravilha aqui ó Então você vem aqui Pega aqui, o queijo aqui ó, olha só gente Olha isso aqui ó Então você vem aqui e só fecha gente Isso aqui, eita que delícia Olha só gente, que fantástico gente Maravilha Olha só gente, como fica macio aí ó Um queijo macio, um queijo novo ó Quentinho gente, isso aqui ó É uma beleza gente, é maravilha Então vamos pôr aqui ó Olha só, olha só isso aqui gente Fiz com a própria gordura do queijo mesmo Show de bola gente Aqui a pessoa, isso aqui é muito legal Não tem nem explicação gente O que é show de bola mesmo Muito bom Então aqui, olha só Aqui você pega aqui Põe umas duas fatiasinha dessa aqui gente Olha, ele chega ó A quebrar aí ó A desmanchar Então você pega aqui umas duas fatias dessa aqui Arruma aqui dentro Bonitinho Vou pôr uma menorzinha, senão não cabe Ok Muito legal Isso aqui gente, é só isso mesmo Se você quiser fritar um ovo e pôr aqui também Fica melhor ainda Mas eu prefiro só o queijo Pra não interferir muito aí Aqui você vem Pega aqui Vou cortar aqui um pedacinho Pra me provar aqui Maravilha isso aqui Então Olha só gente Então agora é só degustar né Ó Gente, bem natural Legal mesmo Um queijo muito bom Show de bola Só provando pra saber Ok Então é assim Se vai no Ceará Aproveita gente Eu trouxe três queijos do Ceará Foi presente que me deram Ok Muito bom Show de bola mesmo Forte abraço Não esquece de deixar o seu like Que o canal Tá por aí gente O canal tá crescendo E depende de você Indica pros parentes Pra amigo, vizinho Ok Vamos compartilhar Nas redes sociais Fui Tchau, tchau Abraço